Olá meus amigos inscritos no canal, tudo bem? Já estamos aqui no Parque Estadual do Caracol Fica em Canela, Rio Grande do Sul E a gente vai mostrar para vocês aqui também Vamos agora mostrar aqui no canal TV Chico Cobra d'água Aproveita aí, se inscreva, deixa o seu like Meta o dedão aí, ajuda a gente, comenta Que por onde a gente estiver, a gente vai mandando notícias Esse canal que é extremamente nordestino Mas hoje visitando a Serra Gaúcha E a gente mostrando aqui para vocês, tá bom? Aproveitem, fiquem à vontade Assistam tudo, está só o Telenol, só coisa boa Vamos nós, vamos lá Aí meus amigos, vou subindo aqui o elevador para mostrar lá de cima para vocês O Parque Caracol em Canela Estamos subindo aqui o elevador para a vista ficar bem melhor para vocês Coisa linda, tudo muito alto, viu? Meus amigos inscritos no canal Vou mostrar agora a cachoeira Vejam aí essa vista maravilhosa, coisa linda Vou dar um giro 360 para vocês aqui Olha aí galera, essa cachoeira linda Coisa maravilhosa O Parque Caracol em Canela, Rio Grande do Sul Que vista linda Ali tem outro local Para a galera Ver bem a cachoeira Só que eu estou numa parte mais alta Ali tem uns bondinhos Os bondinhos ali Também vou lá Dar um jeito para ir lá para mostrar para vocês Vou puxar o zoom aqui para mostrar a cachoeira mais próxima aí O rio Na serra Tudo muito bonito Que vista maravilhosa É a natureza É Deus Proporcionando esse momento especial E a gente mostrando aqui no canal para vocês, meus amigos Que coisa linda Que maravilha Que vista Sensacional Que coisa maravilhosa Agora vamos para Outro ponto Para mostrar para vocês, meus amigos Veja aí que cachoeira linda A vista O cenário Que coisa maravilhosa Aí, meus amigos Já estamos em outro local Você está vendo a cachoeira É de outro ângulo Essa cascata linda Os bondinhos estão ali E eu estava Essa plataforma aqui Muito top Cada ângulo Mais bonito do que o outro O local aqui é para O registro, né? As pessoas vêm Para registrar esse momento Fotos, vídeos E o melhor registro É ficar na memória Para sempre Essa Visita A essa cascata A cachoeira Do Parque Caracol E vamos nós Vamos mostrar mais Locais aqui Vem comigo no canal Agora se inscreva Deixa o like aí Taca o dedão aí Se inscreva logo Dá essa moral para a gente Que Cada vez mais Vocês ajudando Comentando Se inscrevendo Assinando Assinando o sininho Quanto mais Melhor para a gente E nos incentiva Cada vez mais É muito importante Muito obrigado E vai espalhando aí Galera Tamo junto Eu já estava animado Que ia descer Até lá Bem próximo Mas está Interditada aqui A Escadaria Para manutenção Então vamos nós Vamos fazer a trilha aqui Vamos descendo aqui Essa trilha Para ver Se a gente chega Mais próximo lá Da cachoeira Da cascata Só coisa boa Tudo muito bonito A natureza O verde O clima aqui É muito bacana E a gente está mostrando Aqui no canal Para vocês Aí Cascata do Moinho A 150 metros Vai por aqui Nessa trilha Se é só 150 metros Eu vou lá A trilha aqui Para a cascata Do Moinho É bacana Viu Show de bola A gente chega já lá Se Deus quiser Aproveitar Para fazer uma caminhada Zinha também Só coisa boa Meus amigos Daqui Já dá para Ouvir O som da água Muito forte A gente vai mostrando Aqui no canal Para vocês É o som Da água Da natureza Vamos lá Vamos mostrar aqui Para vocês Bem próximo Chama Meus amigos Que coisa linda Essa floresta As árvores Preservadas Aqui No Parque Caracol Tudo muito bonito E ali está A Cachoeira Zona Vamos mostrar lá Vem comigo Aqui no canal TV Cheio Cobra d'Agua O canal do Nordestino Que hoje está Nas Serras Gaúcha Mais precisamente Aqui É o município De Canela Maravilha Maravilha Aí meus amigos Já cheguei aqui Bem próximo Da Cachoeira Do Moinho Aqui no Parque Caracol Negócio bonito Coisa linda Mostrando aqui Para vocês No canal TV Cheio Cobra d'Agua A trilha foi boa E a cachoeira É muito bonita Vejam aí Olá meus amigos Eu já estou aqui Na parte de cima No rio Que desce Para a cachoeira Do Moinho Que eu mostrei Há pouco tempo Para vocês No vídeo A cachoeira Fica aí Eu já estive Naquela Plataforma ali E mostrei A cachoeira A cascata Do Moinho Para vocês E aqui eu estou No rio Em cima Aonde Começa A descida Da água Da cachoeira Muito bonito Aqui galera É o Parque Caracol Em Canela Rio Grande do Sul Muito obrigado Você aqui No canal TV Cheio Cobra d'Agua Para a gente É uma felicidade Em poder Mostrar para vocês Essas Belezas Naturais Do nosso Brasil Só coisa boa Chama Aproveitar E mostrar para vocês Aqui o mapa Do Parque Estadual Do Caracol Para quando você Vim Nesse local Já Ter uma ideia Como é O Parque Estadual Do Caracol Aqui é o mapa Cachoeira Do Caracol Mirantes Trilhas Ecológicas Corredeiras Barragem da Represa Quadra de Vôlei E outros Atrativos Vejam aí Como o espaço Aqui é Limpinho Tudo organizado As trilhas Sinalizadas Só coisa boa Meus amigos Está tão frio Que a língua Está enrolando Aqui Bom demais Tem uns banquinhos Para os visitantes Sentarem Ficarem bem à vontade Só coisa boa Que maravilha Meus amigos Eu estou aqui Na Barragem Que Manda água Para Cachoeira Tem uma placa Dizendo ali Afaste Mas como eu sou Matuto E teimoso Eu faço questão De vir mostrar Para vocês Esse acesso aqui Pela organização Do parque Não é autorizado Mas eu estou aqui Aqui é a barragem Não tem a reserva Não tem a reserva De água Que desce Para a cachoeira E a gente Está mostrando Aqui para vocês No canal TV Chico Cobra d'água Quando eu vim aqui Respeite a sinalização Como eu falei Como eu falei Eu gosto do registro Em cima da bucha Eu estou aqui Na barragem Da cachoeira No parque Ecológico Caracol Em Canela Rio Grande do Sul Ali é o local Que você Tem acesso Para fazer os registros É permitido Vim até ali Mas eu Ultrapassei a faixa E vim aqui na barragem Só coisa boa No canal TV Chico Cobra d'água Estava doido Para ver peixe Aqui Mas não tem peixe Aí rapaziada Que pássaro bonito Eu não sei Que pássaro é esse Mas é lindo E tem um bicão Viu E é grande Muito bonito Agora vamos nos Bondinhos Vamos dar Uma viajada Nesses bondinhos E mostrar a vista Para vocês Venham comigo Aí meus amigos Já estou aqui Dentro Do bondinho Está subindo Mostrando aqui Para vocês Essa maravilha Essa invenção Do homem Que é tudo de bom Aqui a parada Na estação Dos bondinhos Para depois A gente descer Mostra aqui Para vocês A cascata De outro ângulo Como a gente fala No popular Bem de frente Como é bonita A cascata Cascata Cachoeira Para a gente Dar no mesmo Que maravilha Hein galera Só coisa linda A gente já foi Na parte de cima A gente já visitou Lá E agora mostrando Aqui De frente Pronto meus amigos Aqui a última Parada Do bondinho Bem em frente A cascata E a gente está Mostrando aqui Para vocês E agradecendo Canal TV Chico Cobra D'Água Canal TV Chico Cobra D'Água O Nordeste se encontra aqui O nosso conteúdo é muito simples Mas é de muita importância Porque apresentamos a vida Do jeito que ela é Natural Aqui você vê pescaria Moagem Roça Comidas típicas Festa Cidades Sítio Fazenda e Mato Se inscreva no canal TV Chico Cobra D'Água E seja feliz E se inscreva no canal E se inscreva no canal